E aí galera, tudo beleza? O Ronaldo aqui do TechPlay com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim dar a minha opinião sobre o lançamento do Galaxy S21 FE da Samsung. Tá no preço bacana? Vai entregar realmente muita coisa acima do que já entregou o Galaxy S20 FE? Se liga nesse vídeo se você tá de olho nesse aparelho ou quer saber mais informações sobre o Galaxy S21 FE. Partiu pro vídeo! Pessoal, a minha opinião é o seguinte Samsung lançou um aparelho que na conversão lá fora pra cá tava na base aí dos R$4.000 e chegou aqui no nosso território por R$4.500 isso é mega positivo por que? Tá muito barato? Claro que não pessoal, R$4.500 no aparelho é um valor bem elevado mas eu tô me referindo na questão da diferença do que tá sendo cobrado lá fora e do que tá sendo cobrado aqui deu a diferença de apenas, né, por assim dizer R$500 e olha, realmente isso aí a Samsung mandou super bem agora o sucesso desse aparelho obviamente vai depender do que a Samsung conseguir cortar daqui a uns 2, 3 meses que seja pra fazer esse valor desse aparelho realmente bater de frente com seus irmãos mais velhos como por exemplo o Galaxy S21 Galaxy S21 Plus que são por assim dizer os concorrentes diretos dele inclusive pra mim ele já vem superior ao Galaxy S21 tá e concorrendo ali com o Galaxy S21 Plus por assim dizer só que o preço dele tem que ficar bem abaixo coisa que não tá no momento tá dá pra encontrar por exemplo o Galaxy S21 por R$3,500 valor assim R$3,700 nessa base e o outro o Galaxy S21 Plus na casa dos R$4,000 R$4,000 pouquinho ou seja ainda mais barato do que o próprio lançamento da Samsung do FE e aí pra mim aí já se equipara o OnePlus um pouquinho assim mas aí vai depender perde um pouquinho ali ganha um pouquinho ali dá pra equilibrar bastante os dois beleza? questão de configurações o que veio pra cá é um Exynos que é o mesmo que equipa toda a linha S21 será que vai chegar também depois o Snapdragon? não se sabe é possível sim por quê? porque fez muito sucesso anteriormente aqui com o Galaxy S20 FE tanto na versão Exynos aí explodiu quando chegou a questão o aparelho com Snapdragon melhorou bastante pessoal a linha S21 com esse novo Exynos tem gastando menos bateria potência realmente já vem mandando bem agora o que a gente tem a comentar é o seguinte o aparelho continua com proteção pra água que isso aí é bem interessante a tela dele tá sensacional e o que que ele ganhou a mais? pessoal como o 5G tá muito disseminado com certeza ele viria com 5G a Samsung não decepcionou e veio com 5G ah mas aqui ainda não tem? sim pessoal ainda não tem porém quem mora em capital já pode se dar bem ainda esse ano ou no início do ano que vem com a implementação do 5G e o seu aparelho como você pega um aparelho nessa faixa de valor você não vai trocar aparelho todo ano pelo menos na maioria dos casos não né vai ficar trocando aparelho todo ano não sei se vai ficar pelo menos 2 ou 3 anos com o aparelho que tem muita potência pra entregar e vem naquele padrão de 6 barra 128 claro que vai existir a opção de 8 e 256 mas aí o valor já vai ficar muito acima a gente tem que trabalhar primeiro nessa questão do 6 barra 128 comparando ele com os outros aparelhos hoje no mercado o comentário aqui do vídeo é sobre a linha S21 a linha FE mas eu quero comentar também pessoal o seguinte sobre o que a Motorola tá fazendo ela tá mandando bem trazer aparelhos super potente pra linha G sim mas pessoal tem umas coisas que eles fazem que não faz muito sentido por exemplo eles não colocaram a tela OLED no G200 e colocaram na linha G mais básica pra mim não faz o menor sentido e o valor tá muito acima pessoal muito acima principalmente porque existem celulares que estão num preço muito mais interessante por exemplo o S20 FE batendo de frente com o G200 fica complicado orientar vocês a comprarem um G200 fica bem complicado mesmo inclusive nesse vídeo também não vou deixar o link na descrição para o Galaxy S21 FE porque o valor ainda tá muito elevado quando o valor se enquadrar é um valor que fica interessante quando esse valor vai ficar interessante pessoal pra mim quando ele ficar abaixo do Galaxy S21 tá assim a partir do momento que ele ficar abaixo vamos supor quando ele chegar na base dos 3 mil reais por exemplo aí sim vai ser uma compra perfeita ele tem vidro na traseira? não ele veio com o novo Corning Goleira Virtus se o nome não foi isso vou deixar o nome correto aqui na descrição mas a qualidade dele é o melhor que a Samsung já colocou no aparelho na proteção claro use capinha? com certeza use película? sem dúvida para garantir que o aparelho vai durar mais mas ele já vai por exemplo aquele risco de chave aquelas situações assim mais comuns não vai ser Virtus é o nome tá acabei de me lembrar acabei de me lembrar aqui o nome é Virtus pessoal o aparelho vem super completo a câmera traseira principal é a mesma de toda a linha S21 tá normal e plus porque o Ultra já vai para outro patamar obviamente também vai para outro patamar a nível de preço então pessoal aqui a minha dica é o seguinte fiquem de olho e aguardar todo o aparelho no lançamento principalmente da Samsung apesar dela ter para mim mandado super bem no preço porque está bem parecido com o que foi lançado lá fora a gente sabe que normalmente os aparelhos aqui eles chegam quase o dobro ou até mais do que o dobro então o valor ficou bem interessante já o valor de estreia de lançamento então é interessante aguardar mais um tempo agora tem uma pequena polêmica nisso por quê? o aparelho foi lançado sem o carregador pessoal vai ser vendido separadamente será que o Procon vai trabalhar em cima disso de novo para eles mandarem o carregador vamos ter que aguardar mas até mesmo o próprio site já informa que ele vai ser vendido separadamente o carregador para mim uma bola fora total da empresa não tem porquê não colocar o adaptador principalmente com aquela desculpa que a Apple colocou de estar ajudando o meio ambiente enfim não faz muito sentido até porque você tem que comprar outra caixa enfim vai ser outra entrega para gastar mais combustível enfim em situações que não fazem muito sentido pessoal é isso espero que vocês tenham curtido esse vídeo um pouco diferente aqui no canal um vídeo mais de opinião vou deixar o link aqui do meu Instagram do Instagram aqui do canal quem ainda não segue me segue lá que isso aí vai ajudar muito a trazer mais conteúdo ainda tanto aqui nessa plataforma quanto lá no Instagram e outro ponto pessoal tá vendo esse vídeo ainda não é inscrito se inscreve que isso ajuda demais show de bola pessoal é isso aquele abraço e valeu tchau tchau